Muito boa tarde, Sr. D. José. Então, amanhã, quinta-feira santa, o novo missal entra em vigor, digamos assim, e pedimos-lhe para nos ajudar a descobrir esse livro que passará a ser usado, apesar de, em alguns sítios, ele já está sendo usado, mas pedimos-lhe então que nos ajude na descoberta deste novo livro de litúrgica. Sim, o Missal do Romano, agora na terceira edição e na tradução em língua portuguesa para a Conferência Episcopal Portuguesa, torna-se edição típica a partir da celebração do Tríduo Pascal deste ano e a começar já com a Missa Crismal que congrega todo o presbitério. E esta edição, que ficou muito bem conseguida, depois de um longo percurso, iniciado em 2008, a sua própria encadernação e organização ajuda-nos a entrar em profundidade no mistério da Eucaristia e o Missal serve também para bem celebrar e viver a própria Eucaristia. A árvore da vida, que é a árvore da cruz, a sua publicação tem uma melhor organização, tem gravuras do mestre Avelino Leite, que nos ajuda a ir também em profundidade da celebração do próprio mistério celebrado, porque todas elas foram muito bem pensadas, rezadas, aprofundadas, consoante a própria celebração. O Missal Romano não é propriamente um livro, se bem que o que temos aqui é o livro do altar, e que também agora temos a particularidade de termos um livro para a presidência, que facilitará a própria celebração, mas é mais do que isto, porque o lecionário, que se usa no Ambao, na proclamação das leituras, o antifunário, o evangeliário, fazem parte do todo o Missal Romano. E ele, como está organizado, mantém-se mais ou menos como tínhamos na segunda edição típica, mas agora na atualização dos formulários, no retoque de algumas orações, de algumas fórmulas e na melhor disposição interna, começando com a instrução geral do Missal Romano, depois o próprio do tempo, o ordinário da missa, o santural, as missas para as diversas circunstâncias, mas no próprio ordinário também, que é a ordem da própria celebração, temos as orações eucarísticas seguidas, a disposição do texto também oferece uma melhor leitura. Sim, portanto, partindo da capa com a figura da árvore da vida, a figura que abre a Sagrada Escritura e a fecha também. Exatamente, e que na cruz encontrará aí um momento síntese. E depois, do ponto de vista macro, então teremos os elementos introdutórios, a instrução geral do Missal Romano e os decretos, etc. O calendário nacional, como já estava antes, no anterior missal. Neste momento é para a Conferência Episcopal Portuguesa, mas depois vão juntar-se a nós, com os procedimentos agora em vigor, às Conferências Episcopais de Angola, de Moçambique, de Timor, e também às Dioceses de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. E depois, como já era no anterior missal, começa com o próprio do tempo, não é? Também já antes tinha gravuras, mas agora tem também uma nova organização e um envolvimento em razão do próprio bloco com que se organiza o todo deste livro. E aqui, neste próprio do tempo, o que é que nós vamos encontrar de novo, substancialmente? Temos todo o ciclo, o ritmo do ano litúrgico, mas até a disposição gráfica da nova publicação ajuda a uma melhor leitura e uma nova harmonia também na própria celebração. Em alguns casos foram enriquecidos com outras formas, por exemplo, no tempo da quaresma. Temos as orações para o povo em todos os dias. No todo do missal temos também a integração da música, que não é um elemento decorativo, mas é parte integrante. aqui, no caso do primeiro domingo da quaresma, também recuperamos a linguagem mais batismal e sacramental, se quisermos, chamando à quaresma o sacramento, porque ela introduz-nos no mistério da Páscoa. Mais do que um tempo, um espaço de tempo, quer dizer, um conjunto de dias. Sim, porque nós celebramos sempre o mesmo mistério, que é Cristo no tempo, e o ano, como a medida maior que temos e que mais vezes se repete, depois tem esta orgânica própria, e os textos obedecem sempre à chamada triplice fidelidade, que é a fidelidade ao original latino, a fidelidade à língua portuguesa, no nosso caso, e a fidelidade à compreensibilidade e à compreensão do texto, no aqui e agora da história em que nos situamos. Nós aqui, por exemplo, neste primeiro domingo da quaresma, já podemos notar algumas diferenças em relação àquilo que era anteriormente. Temos aqui, por exemplo, um pequeno detalhe, que é o dizendo e o cantando. Antes estava só cantando sempre, mesmo que o santo fosse apenas proclamado sem ser cantado. Agora está... Cantar é o ideal, não é? Cantar é próprio de quem ama. E cantar a missa, não cantar na missa, que é o princípio mais abrangente da participação ativa, consciente e frutuosa. Mas houve esta opção de colocar dizendo, porque na maioria das comunidades, e sobretudo no tempo frial não se canta, e por maior fidelidade também ao próprio gesto litúrgico. E até este dizendo e cantando pode ser mesmo um incentivo a que se cante, por exemplo, porque olha que se pode dizer, mas não te esqueças que se pode cantar. O ideal é mesmo esse, não é? E se notarem, alguém que veja o missal anterior, vê-se que, por exemplo, a oração coleta do primeiro domingo da quaresma, ela foi ligeiramente reformulada na sua linguagem para a tornar mais compreensível e mais ajustada teologicamente e liturgicamente. Houve também em algumas orações esse cuidado, em alguns prefácios também. Não muitos, mas houve alguns retocos. Quase todos foram retocados, embora devemos assinalar que a nossa segunda edição típica já estava muito bem cuidada, com a colaboração de muitos biblistas, liturgistas, linguistas, pastoralistas, e muitas pessoas se envolveram também neste trabalho que agora se apresenta com a dignidade que se oferece à edição deste missal romano. E na apresentação do canto, podemos ver também se notar que temos a notação mais próxima da notação musical moderna, digamos assim, não é? O pentagrama, as cinco linhas, aquele lado de sol, o que facilita, se calhar, para quem está mais habituado à notação contemporânea e não tanto à notação gregoriana anterior. Apesar de, o canto é sempre... são modinhos bastante simples que... Pois voltando às orações presidenciais da coleta sobre os oblatas e a pós-comunhão, vamos notar uma diferença nas conclusões. Na coleta, a conclusão é desenvolvida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. na oração sobre as oblatas e pós-comunhão é uma conclusão breve por Cristo, nosso Senhor, na fidelidade ao Espírito do rito romano. Que já estava na oração dos fiéis, já na oração dos fiéis. Sim, já usamos isso, exatamente. Já tinha sido introduzida. Nós, no próprio, temos ainda a introdução, por exemplo, na festa, na solenidade da Epifania, de uma missa própria da Vigília, não é? Sim. Assim, como também na missa da Ascensão, que a partir de agora tem uma missa da Vigília com orações próprias. Sim, há um enriquecimento a partir da terceira edição típica e da fidelidade a essa tradução e o enriquecimento litúrgico. De resto, em relação ao... Portanto, percorrendo de novo a estrutura macro do missal, a estrutura próprio. Depois, em relação ao ordinário, temos também bastantes pequenas alterações, sobretudo acrescentos, sobretudo coisas novas. Temos maiores possibilidades e alternativas, por exemplo, nos ritos iniciais, várias propostas para as saudações, a inserção do rito da expressão com a água benta, depois também no Pai Nosso várias propostas de demonições, como nos ritos de conclusão. Depois há algumas alterações que notarão os fiéis, mas sobretudo quem preside, em nome de Cristo, em nome da Igreja, antes das palavras da saúde, antes das palavras da narração da ceia, passando às orações eucarísticas, na fidelidade da tradução, por exemplo, do verbo benedict, que estava traduzido por abençoar e agora é traduzido por bem dizer, porque era difícil também a tradução do tibis agens gratias et benedictsit. E como, por exemplo, temos aqui na oração eucarística terceira, tomou o pão, dando graças, vos bendice. E depois também para o cálice, tomou o cálice, dando graças, vos bendice. E depois, consoante as outras orações eucarísticas, fez-se essa alteração, exceto a oração eucarística segunda, porque não aparecia essa expressão. Mesmo nas orações eucarísticas, do ponto de vista do canto, também houve o esforço de alargar as propostas de partes cantadas, quer anteriormente, antes da narração da instituição, como também depois. Sim, sobretudo para as concelebrações, mas também quem puder, sozinho, exatamente, na sua arte e alma, cantar os louvores de Deus. E isto facilita também as próprias pegas que foram introduzidas aqui no Missal. Ao todo são 32 e mais as 6 fitas, para que possa haver alguma amabilidade durante a celebração. Portanto, as orações eucarísticas da reconciliação foram postas aqui, logo a seguir à primeira, segunda, terceira e quarta, e as quatro versões para as diversas circunstâncias também aqui foram postas. Para as crianças foram postas no final, o que parece? Sim, aparece porque em algumas edições, como por exemplo a italiana, nem sequer consta, tem depois um livro à parte. No nosso caso, ou juntamente com o Missal, nós quisemos também publicar um pequeno subsídio para o uso dos fiéis, o ordinário da Missa, assim como também para os concelebrantes com o ordinário da Missa e as orações eucarísticas, porque, não só porque sentimos essa necessidade, até porque há muitas pessoas a pedirem, porque não se sentem confortáveis quando vão às celebrações, porque há muito que não as frequentam, então têm dificuldade na participação, às respostas e, sobretudo, também nas atitudes e nos gestos a tomar. E uma outra, na oração eucarística, uma outra mudança importante é a doxologia fidal, não é? Sim, há bocadinho referíamos-nos às orações presidenciais e nesta também há aqui alteração, em vez de ser agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos, têm esta conclusão que dá este dinamismo do passado, presente e futuro concentrado aqui nesta expressão. E num cuidado de fidelidade também ao texto latino? Sim, porque assim é. É a fórmula que assim está. Nós estávamos na oração eucarística, mas voltando ainda aos ritos iniciais, temos aquela mudança que talvez vá mais implicar nos fiéis, que é a confissão, precisamente, não é? Em que agora nós temos... Ela foi ligeiramente alterada. Sim, temos um acrescento, um terceiro batimento por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, que já estava assim na primeira edição, na segunda não tinham colocado para a opção das conferências hipiscopais de língua portuguesa, mas na terceira, no diálogo com a Congregação para o Cultivo e a Disciplina dos Sacramentos, entendemos que deveria assim ser e em todas as línguas agora aparece da mesma maneira, porque nós conseguimos manter em relação à segunda aquilo que tinha sido alterado por orientações da Santa Sé, que era a resposta à saudação o Senhor esteja convosco, o Dominus Vobiscum, a resposta é com o Espírito Tuo, que deveria ser traduzido à letra e com o Teu Espírito, mas num acordo com o Brasil e com os outros países de língua portuguesa, entendemos manter a resposta Ele está no meio de nós. Depois havia outro aspecto em relação às palavras sacramentais, que o pro multis em latim seria traduzido por muitos, mas que mantivemos por todos e com a aprovação plena do Papa Francisco, porque só ao Papa cabe essa aprovação. É um trabalho muito difícil, o trabalho da tradução, sem dúvida. na trífice fidelidade, o texto, o texto de origem, o texto de chegada e a compreensão. Não é fácil ser fiel às três coisas ao mesmo tempo. E realmente aqui está o novo texto da Confissão, que não é novo, no sentido em que tem apenas o acrescento do terceiro batimento com a tríplice assunção da culpa. Às vezes faz-se uma referência à tríplice negação de Pedro, que mudou três vezes, e também essa referência bíblica para esta tríplice afirmação da penitência. Depois, nas orações eucarísticas, portanto, o facto de este ter posto, de elas estarem agora juntas, também é, se calhar, um incentivo a que elas se usem com mais frequência, as que existem, que elas sejam usadas, que não seja sempre a oração eucarística número dois, ou sempre a número um, a quadro... Esse é sempre o ideal, e agora esta publicação da terceira edição típica do Missal Romano é a ocasião de graça para uma formação litúrgica, bíblica, pastoral, espiritual, e o Missal ser, de facto, a fonte da espiritualidade cristã. Isso a começar por nós, que presidimos na pessoa de Jesus Cristo em nome da Igreja. Nós temos mais de 100 prefácios, temos 10 orações eucarísticas... Temos alguns novos agora, não é? Exatamente, que foram introduzidos, e tudo isto poderia ser uma ocasião maior, mas tudo depende de nós, porque é na preparação, e para isso exige muito tempo, muita oração, muito cuidado, para que possamos oferecer o melhor possível ao povo santo de Deus, o tesouro inesgotável que está aqui no Missal Romano, que é um livro de oração, que é um lugar síntese da fé da Igreja e dos mistérios de Cristo, que para quem preside e para quem participa, somos todos envolvidos neste mistério, porque aqui está traduzida a oração ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. e este é o esquema habitual, depois há algumas que são dirigidas ao Filho e até obedece depois a conclusões diferentes nas próprias orações, mas aqui está a Sagrada Escritura rezada, e que ao longo dos séculos chegou até nós, por isso é um depósito da fé que pertence a todos, nenhum de nós lhe é permitido alterar o que quer que seja naquilo que é a lei da oração da Igreja, que reflete a lei da fé. É por isso que podíamos dizer quase que aquilo que o livro dos salmos é para o Antigo Testamento, o Missal será para a fé da Igreja, não é? em oração, dizem oração. Sim, a liturgia e o Missal em especial, porque a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, é a Bíblia rezada, é a fé celebrada. Temos aqui, por exemplo, neste prefácio da Epifania, um texto que também foi ligeiramente reformulado, para o tornar mais compreensível neste caso, e nos prefácios também temos, todos eles têm o canto imediatamente ao lado, o que facilita, portanto, para dar ao canto todo o seu lugar. Como parte integrante, na própria celebração. O canto não é algo de acessório à liturgia, parte integrante da própria liturgia. E depois temos também o prefácio, o segundo prefácio dos Santos Mártires, que não estava na edição. Como novidade. Sim, como novidade. E temos como desafio para a próxima edição criarmos novos prefácios, e esse desafio também já nos foi lançado a nós como Comissão Episcopal de Liturgia, ao Secretariado Nacional de Liturgia, e poderá haver um enriquecimento maior para a próxima edição. Várias dezenas, se não perto das centenas. Sim, passa de sempre fáceis. A variedade já é bastante grande, mas pode ser aumentada, sobretudo nos Santos, nos Santos mais importantes que nos dioceses. E a parte do Santoral, falando disso, tem também uma nova apresentação, porque facilita, para cada dia, temos como que uma nota biográfica, geográfica, que nos situa no espírito da liturgia desse dia, e que pode ser também uma boa ajuda para a humilha, de um modo especial, nos dias friais. E foram introduzidos os Santos, que entretanto... Como, por exemplo, o nosso São Bartolomeu dos Mártires. Que agora já não está numa folha volante. Exatamente. Está... E outros também, que é que estão, agora que for entretanto... Tem a particularidade também de, para nós, o sábado a seguir à solunidade do Sagrado Coração de Jesus, passar a ser festa do Imaculado Coração de Maria. E o nome dado à Mãe de Deus e Mãe da Igreja não é o que a piedade popular consagra de Nossa Senhora, mas, no espírito do diálogo ecuménico, passou a ser traduzido por Virgem Santa Maria. Sim, que é mais... Uma linguagem mais comum. E aqui temos, e temos certamente o padroeiro da Diocese, que já agora vamos verificar se lhe consta. Não deve constar, porque nesse dia... Aparece dia 5 de dezembro, porque para Portugal, no calendário nacional, celebramos os três, São Martinho. Aí aparece São João Paulo no 22 de outubro, mas o nosso no dia 5 de dezembro, sim. aparecerão os três, São Martinho, São Frutuoso e São Geraldo. E nós, no dia 22... Existe os calendários particulares e estamos agora na fase de renovação e esperamos a aprovação ou a confirmação da congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. porque neste dia 22 de outubro, a Diocese de Braga celebra a soberanidade de São Martinho de Dume, padroeiro principal. que nós celebramos em cada um dos dias, não é? Enquanto que aqui o missal tenha um calendário universal, digamos assim. Depois temos, então, as missas comuns, que também já estavam no antigo... Aí as alterações é mesmo só em relação a alguma linguagem que foi retocada e aí a integração do canto, como referíamos antes, como parte integrante da celebração. Depois, na estrutura do missal temos as missas rituais, que também já estavam antes, não é? E aqui também continua sem grande alteração. Seguem-se as missas e orações para diversas circunstâncias. E aqui foram feitas, foram introduzidas novas, novos formulários para esta... Basicamente são todos aqueles que já existiam com alguma linguagem mais retocada e atualizada. Outros ficaram também de fora e espero que na próxima edição possam ser integrados. Que ainda são bastantes as propostas e são, como dizia há pouco, falando do missal como norma da oração até da oração pessoal. Temos aqui para as diversas circunstâncias pessoais este tipo de formulário Para a celebração de aniversários, para ocasiões de sofrimento, doença, das circunstâncias várias que estamos a viver. Há muitas... Muitas propostas. Porque são um manancial de espiritualidade e de inserção na leitura orante da própria escritura que para muitas pessoas é desconhecida esta riqueza inestimável da fé da Igreja. depois temos, como já tínhamos um apêndice em apêndice praticamente, a missa dos defuntos, se bem que tínhamos também um ritual próprio para a celebração das iséquias. Depois aqui nos apêndices temos então as missas para ritos de bênção do cal, e temos aqui um bocadinho para designar ocasionalmente o ministro extraordinário da comunhão e outros formulários da oração universal para estar um pouco mais à mão. Sim, sim. Porque nós temos já livros próprios para todas essas circunstâncias. Temos então as orações eucarísticas para essas pocrianças. Consideramos oportuno mantê-las e então ficaram como apêndice quarto, sim. Mas elas estão ficam e fica também a proposta para que sejam usadas ou só excepcionalmente? Sim, a proposta para que sejam usadas quando são missas com crianças porque não há nenhuma missa específica para qualquer faixa etária porque às vezes recorrentemente se ouve dizer a missa para jovens ou a missa para não. A missa é para todos, é com todos. Mesmo o próprio missal tem essa referência que a missa começa quando o povo está congregado e no povo cabemos todos e que ninguém fique de fora. E as missas mesmo com missas com crianças há pelo menos um que não é criança que é celebrar. e o missal termina com as orações aquelas orações belas orações de preparação para a missa e para depois da Eucaristia que estavam antes também neste lugar já existiam na parte final já estavam no antigo missal latino e que aqui estão também e que também são uma boa proposta para a oração até pessoal dos sacerdotes. do... É, auguramos que esta nova edição e gostaríamos que já estivesse ao alcance de todas as paróquias mas houve dificuldades na sua publicação sobretudo nesta questão de trabalho manual porque há aqui um trabalho que nós nem conseguimos avaliar e a partir de quinta-feira santa e deste trídeo pascal ainda não estará ao alcance de todos quantos gostariam de ter mas na sua boa expressão já estará pelo menos em todas as catedrais de Portugal porque todos os bispos tiveram já a oferta do próprio missal romano e que seja uma ocasião para podermos celebrar e viver a Eucaristia como a fonte o centro e o cume da vida cristã de toda a igreja. E uma proposta também para que se renovem os livros nas igrejas que às vezes o estado deles não é o melhor para além do missal os lecionários etc que a mudança da edição seja também um incentivo ao cuidado dos objetos litúrgicos em particular dos livros. Muito obrigado Sr. D. José não sei se há alguma coisa mais a assinalar para uma apresentação deste novo livro Eu penso que é uma breve apresentação está agora é o seu uso e na sua apresentação tão digna que ajude a rezar melhor e a entrar mais em profundidade nos mistérios de Cristo. Muito obrigado então muito obrigado que é o seu uso e o seu uso Obrigado.